Esta pareceu ser a terça-feira mais preguiçosa do ano. É dia de semana e até a caminhada é feita a passos mais lentos. No centro da cidade, o silêncio. São raríssimas as vezes em que o comércio fecha as portas em dias de semana. Nas ruas, poucos carros para muitas vagas. É tradição, em todo carnaval o país para. Mas é uma data atípica, pois não faz parte do calendário de feriados nacionais. E quem determina se vai ou não ser um dia de folga são os municípios. As prefeituras criam leis que estabelecem os feriados municipais. O carnaval pode entrar nesta lista. No Rio de Janeiro, a festa é tão grande que levou o estado todo a decretar feriado. Em Mococa, como em outras cidades brasileiras, é ponto facultativo. A prefeitura pode sim dar um feriado municipal em relação ao período de carnaval. Sendo que tem as cidades mineiras, Rio de Janeiro, Bahia. Porque com certeza existe um acordo entre o município e os empregadores da cidade. E aonde acaba ninguém trabalhando por conta do carnaval. Na segunda-feira, véspera de carnaval, quem já sabia que não iria trabalhar na terça-feira, já estava comemorando. A Letícia é vendedora nesta loja de vestuários. E ficou feliz quando recebeu a notícia que ganharia folga no carnaval. É, pra gente funcionário é bom, porque é um dia de descanso, a gente também pode aproveitar o carnaval. E a gente fica agradecido com nossos prações, né? Porque se tivesse que abrir, a gente feria. Mas como vai ser folga, melhor ainda. O país tem essa tradição. Mesmo sendo ponto facultativo, abre mais é lanchonete, restaurante, os clubes, né? Mas a loja, o pessoal nem vem no centro pra comprar. Então, eu poderia abrir, mas eu vou ficar sozinha aqui na cidade. Além de um perigo por assalto, por estar sozinha na cidade, né? E só cansar todo mundo, sendo que o cliente não vem. Porque uma loja só não atrai clientes. Tem que ter... O comércio tem que... Tem que ter uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa com todas as lojas aqui do centro. Algumas lojas mais longe, afastadas, ligaram pra mim também. Perguntaram pra mim, não, não vou abrir. Quarto eu vou abrir normal, 8h30. Não vou abrir normal do almoço. E tem loja que vai abrir normal do almoço na quarta. Neste escritório de contabilidade, os mais de 10 funcionários vão poder aproveitar o dia 17 de fevereiro. Porque aqui já é tradição não trabalhar no carnaval. É, mas é uma tradição no nosso segmento, no nosso escritório. A gente acaba concedendo essa folga aos funcionários. Mas é uma liberalidade do empregador, de nossa parte. É uma questão mais cultural, mas seguindo aí uma tradição do nosso setor, do setor de prestação de serviços. Então é mais uma tradição mesmo do que uma obrigação. E há empresas que apenas abriram na manhã de segunda-feira. Na porta, o aviso de que as atividades vão voltar só na quarta-feira. É, mas essa regalinha não é para todos não, viu? Para muitos, a terça-feira é um dia de trabalho como qualquer outro. Nesta empresa de produtos químicos, a produção continua acelerada. O proprietário explica que um dia perdido pode render um prejuízo de mais de 150 toneladas de produtos. Atrapalha as empresas e atrapalha muito, porque o custo é alto, né? Hoje, o custo que você tem para você de um funcionário, às vezes, não é só o salário, são encargos, são férias, é o terceiro. E todos os encargos que incidem que não são poucos, são muitos. E os feriados, muitas vezes, atrapalham muito a produção, atrapalham demais. Mas a gente tem que respeitar também os feriados. E quando não é, no caso da terça-feira, como não é feriado, a gente vai trabalhar sim, nós vamos trabalhar normalmente. O veterano Paulo já se acostumou a trabalhar no carnaval. Ah, eles perguntam se é feriado, se vai trabalhar no carnaval. Eu vou, porque não é feriado. Para mim é normal trabalhar no carnaval. É normal, porque tem bastante feriado, né? Tem outro feriado para a gente descansar aí, mas no carnaval não é feriado. Quem é patrão, escolhe se quer ou não pôr a mão na massa em pleno carnaval. Para que perder o dia, a gente pode ganhar uns troquinhos, né? Neste supermercado, a rotina foi a mesma dos dias normais. Nosso telefone, nesses dias, toca o tempo inteiro, o pessoal perguntando. Não só os funcionários, como os clientes também. Eles querem saber se vai abrir. Então eles ligam, não só hoje, como amanhã também, para perguntar até que hora que vocês vão ficar aberto. E a gente fala, não, horário normal, porque não é feriado, é ponto facultativo. É, então são mais os funcionários novos, né? Que não estão acostumados com o supermercado, que às vezes chegam e perguntam. Ah, mas amanhã não é feriado? Aí a gente vai explicar para eles que não é feriado, é um ponto facultativo que o governo dá. E não é lei, né? Então aquela empresa que quer guardar, aguarda. E aquela que não quer, abre, funciona normal, trabalha o dia normal. Então a gente explica para eles, não só os funcionários, como os clientes também, né? Muitos clientes falam, ah, mas amanhã não é feriado, até assusta. Não, é um ponto facultativo. Se não há como escapar da rotina, o jeito é encarar com bom humor. Então aí, com o carnaval a gente vai se divertindo aqui mesmo no açougue. Vai cantando as musiquinhas, olha a cabeleira do Zezé. O que será que ele é? O que será que ele é? Adaptar o clima é a melhor forma para descontrair. Neste açougue, a ala dos conformados. Eu gostaria de estar em Salvador, mas aí fazer o que? A gente está aqui, curte o carnaval aqui mesmo, tem um som ali. Mas graças a Deus a gente tem serviço, então eu fico contente. Quem agradece toda essa eficiência são os outros trabalhadores que estão de folga e que mesmo em dias como este, considerados feriado, precisam consumir. É lógico, se não tiver, como é que a gente faz sempre? Algum feriado, alguém aproveita para ganhar um dinheiro extra, né? É bom para o consumidor, a gente precisa comer, precisa comprar as coisas. É defendendo deles e nós que não precisarmos de feriado, a gente tem que recorrer a eles mesmo, né? Porque eles estão aqui também para ajudar nós. Ah, a gente gostaria, né? Mas como não é, a gente precisa estar trabalhando, a gente vem trabalhar na boa. Música